Os alunos da Universidade Católica foram desafiados a produzir alimentos inovadores que respondam a exigências nutricionais e de sustentabilidade. Um dos projetos desenvolveu um ovo 100% vegetal. Parece um ovo, faz lembrar o sabor de um ovo, mas é na verdade um produto vegetal à base de batata doce e farinha de arroz. A gema e a clara estão na embalagem separado, portanto oferece liberdade ao consumidor de construir o seu próprio ovo vegetal. É um ovo que pode ser estrelado, pode ser feito omelete e pode ser feito ovos mexidos. Durante o primeiro ano de mestrado, os alunos de Engenharia Alimentar da Universidade Católica tiveram de conceber um alimento inovador em todas as suas etapas, desde que a ideia surge até chegar às prateleiras do supermercado. Isso inclui produzir a embalagem e a testar a segurança do produto. É o desafio da formulação do produto, da segurança do produto, da sustentabilidade, da origem das matérias-primas, da sua parte sensorial, portanto o sabor do produto, o aspecto, a imagem. O nosso público-alvo é diferente do ovo, portanto as pessoas que vão comprar o ovo à partida não são hoje que vão comprar o notigo. No entanto, o nosso produto, sendo um produto inovador e sendo um produto único no mercado, nós estabelecemos um preço de venda de 2,99 euros por um pack de 3 ovos. Os projetos foram apoiados e premiados por um programa de mentoria. Este iogurte vegetal à base de figo da Índia recebeu uma menção honrosa. Tem uma textura leve, tem uma textura fresca também e é extremamente apelativo, porque não tem açúcar adicionado e eu acho que é perfeito para quem já não está habituado a comer aquelas sobremesas extremamente doces, portanto eu acho que estamos a caminhar nessa tendência neste momento do mercado, acho que o nosso produto corresponde exatamente a isso. Os produtos alimentares estão a subir de preço, as pessoas têm menos dinheiro, há dificuldades de matérias-primas, portanto eles tiveram que encontrar solução, nomeadamente soluções mais locais de matérias-primas. Uma embalagem deste produto vegan, sem lactose e sem glúten, custaria 2 euros caso chegasse ao mercado, o que já aconteceu com outros alimentos inovadores produzidos aqui.